Se você não ama mais ninguém Quem nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Reveste em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Reveste em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém Quem nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Reveste em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Reveste em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Reveste em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Reveste em mim, aposta tudo em mim